Estamos aqui, acabamos de gravar o vídeo Desafiamos o Tubarão Vamos que vamos Quero ver, seu Diego Quero ver, você vai representar a mandada aí, Pia Velho Então, começando mais um vídeo aqui no canal Bruno Garcia Vamos lá rapidinho aqui pra vocês, mais um vídeo Se inscreva no canal, deixe suas notificações Ative o sininho e comentário, seus likes Instagram Seguinte, digamos, primeiro é pra trás Primeiro é pra trás, mas pode arrancar em segunda Pera aí, isso, primeiro Aí você vai pra frente no meio Como se fosse a terceira, segunda Aí terceira Quarta Aqui no canto é a quinta Não, bem no canto, aí você voltou pra terceira Aí, quinta Aí depois você vai levantar o botão E voltar lá na primeira Voltar lá na primeira Isso, para lá na sexta Entendeu? Então você vai sair de terceira Já no meio aí, terceira Deixa eu puxar reto É como se fosse a quarta do carro Pelo que eu vi A embreagem é bem curtinha Tem que soltar o freio Bem devagar que a embreagem é difícil Isso, bem de boa aí Aí Não, você foi pra segunda Presta atenção A quarta é aqui no canto Entendeu? Cuidado pra não errar a marcha O diferencial dá um pulo Ó Aí Ó o meio fio, joga pra lá Quinta é reto pra trás Aí Devagar Agora você volta lá na primeira Não, de novo Joga no meio e tira Joga no meio Aí Volta Aí Você jogou Oitava aí Oitava Ó, eu tô suando só de olhar Cuidado Digo Só de olhar A distância Digo A distância Não Tem que parar Não gostei Ó O cara do caminhão tá vindo Tá vindo ali? Pior Não vai nem pegar o barulho do bagulho Vai parar, vai parar Chega Não, não Carga de novo Ó o meio fio Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Tá muito perto Segunda pra frente Ó mãe, o botão tá levantado Tem que baixar o botão Deixa os cara passar Pera aí Deixa os cara passar Vai lá Terceira Ó Tem um carro colado atrás É o pé do Silvio Devagar 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 Na calma Na calma Ó Ó o meio fio Tá lá Quinta Devagar Cacete Mas eu não sei como assim Sensível Devagar Na calma Na calma Aí é que ele tá Tudo O acelerador Devagarzinho Não precisa colar o pé Aí ó Você tá colando o pé É bem no controle Tá difícil Transfere lá agora Dá um tempo Espera Vai Aí Sexta Sexta Vira pra lá Meu amor Não Vai lá Relaxa Relaxa Aí Você jogou Nona Já Já joguei pra lá Não Olha como eu tô Tá soando Chega a soa Primeira vez Você deixa alguém dirigir Primeira vez Não 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 Vai Olha a pressão Essas barreiras Esses infernos É que tem muita moto Seguindo nós A mulher Tá querendo sair no vídeo Não que seja ruim Mas é que daí Atrapalha o pé Isso Vai lá Vamos ver Nossa Tá suando o breu Olha lá Sua mesmo Devagar Vai para lá na frente Vai Meu Deus Esse Meu Deus Calma Calma Respira Não Embrei Embrei Calma Vai Vai Devagarzinho Isso Calma Aí Rodrigo me ajuda aí Pelo amor Você tá soando aí Vai tá com medo Vai tá tudo nervoso Vai tá mais nervoso que eu digo Mas eu nunca andei também Eu não sei com medo Calma De boa Agora foi certinho Joga pra cá agora Aí Pronto Suavidade Tá prendendo sem pressa Aparece aquela transferência Já não é? É Olha os carros lá Olha o meio fio Passou pertinho do meio fio Aí Aê Aê Vai devagar Sétima Olha o carro Pala Pala Aí Tem noção Tem noção Tem pouca prática Aí Aí ó Olha meu patrão É uma do ensaio É cuidar só da noção de espaço Os caras cortando o giro e vai Barulhando Barulhando Aí ó Bona lá na quinta Isso Aí Aí ó Pronto Aperta lá o freio agora Descendo Aí Tira o pé Aê Agora sim Caralho Chega Tá soando É só mesmo Nossa Eu tava tentando ouvir o barulho do bagulho E É um monte de moto barulhando aqui Os caras seguindo nós Barulheira Barulheira Agora deu certo Vai até o final lá Você quer ver aqui? Vira aqui então Vai O que você fez? Transferiu caixa? Não Espera aí Você transferiu não bota Não Ele ficou Newton Tira Tira Calma Não podia Foi muito rápido E outra Você veio de nona Pra jogar a segunda Isso aí não se faz Entendeu? Tem que vir devagarzinho E ir segurando A não ser que você pare Agora você vem andando de nona E botar a segunda Ele dá um tranco Agora você pode ir Entendeu? Não é tipo carro Você vem de quinta Joga a segunda E sai pau Aí Terceirinha Aê Tá só nas aulas aqui Devagar Na mãe Voltou Voltou Você botou a segunda Terceira Aí você tá arrancando a terceira Isso Vai Aí você joga como se fosse a quinta Aí Como se fosse a sexta Aí Devagar Joga um pouco pra lá Isso Pra lá Aí Vem Aê Tá pegando a noção de espaço Tá soando Nossa Chega tá soando É sério Primeira vez na 712 É Não Tinha um Constellation Eu vi lá Os stories lá Do cara Aí A última hora Pra fechar com chave de ouro Vou entrar entrando nessa Dá uma segurada Olha os carros Vai entrar entrando Calma Calma Deixa o cara vir lá também Nossa Vai lá Olha os loucos É o pilaco É o pilaco Vamos lá Tenta ser mais sensível Tá ligado Não dá tanto coice Agora acho que pode Aí Saiu bonito Terceira Quinta Aí Um direita Sexta Aí Dá um time Aí Joga Bonito Bonito Aê 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 Pia velho Agora tô lindo Agora sim Pia velho Agora representou Meu medo É só a noção de espaço Que o Diego não tem muito Mas daqui a uns tempos Ele vai ficar bom Olha nós passando ali no 12 Tá usando mais que o carro da pamonha Voa menos Pia velho E os Piazão tá treinando aqui Daqui mais umas 3 aulinhas fica bom Caralho Pô já fora Muita pressão psicológica aí Aê Pia velho Mas deu certo Achamos um copiloto já pras viagens Cê viu Pia? Se quiser descer comigo lá pros encontros lá Vambora Ó Brincando com o Prêmio Montan Aí ó Ó o Meifio Joga pra lá Pra lá abre Passa muito perto Tô vendo aí É Já tinha atropelado todo Se tivesse medo de carreta Já tinha dado ruim Mas deu boa Deu boa Qual a nota o Rodrigo? Os caras vão Se eu falar ele vai me mandar embora Não fala Se eu falar ele vai me mandar embora Seja justo Seja justo Seja justo É o patrão Seja justo Vou ser justo No começo era nota 0 Mas agora Tá melhorando uma nota 4,5 4,5 E você 5,5 5,5 Por ser a primeira vez Um cinquinho Aí ó Já tá dando conta Já voltou pro 2 Caiu pro 2 É Um cinquinho Você tem que pegar mais sensibilidade do pé Verdade Aí ó Você tá Aí foi Mas é isso aí Fechou Vamos encostar ali Opa para lá Deixa que eu paro Que eu acho que você não vai ter noção Ó o Palio Você passa muito perto dos carros Digo Ele passa colado Você tá passando Tem uma hora que eu congelei Falei Bateu Nossa Lá no Civic Preston Deixa abrir bem aberto Aí Vixe Deixa que eu vou Digo Para ali Vai ter que virar lá Para aí Fechou pesada Fechou Aí estamos Para finalizar o vejamos aqui Carregamos o hornetão aqui na carretinha Travamos aqui que o Diegão vai para o litoral Graças a Deus aí deu tudo certo 2020 sucesso Top demais Só bênçãos e alegrias nossa vida aí Graças a Deus Muitos eventos para 2020 Muito próspero Graças a Deus vai 2020 vai ser estoura Se Deus quiser hein Pia Velho Amém Então vamos ali para encher o pneu Para tudo dele Encher o bichão e partir com o hornetão Agora se liga A hornet na carretinha E a ser bem vindo na carretinha Carretona né Olha que da hora Ficou massa Seninha Vamos ali para encher Já finalizo o vídeo para vocês aí moleque Pia Velho 6 libras no pneu Pia 6 libras Muxinho da Silva rapaz Está vazio também Nossa Perigoso hein Perigoso demais Agora passou Mas está aí ó Acabamos de calibrar o superior da bichona aí Só acelerar Top demais Falar o barco Filé Rapaziada então esse vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa série aqui em Curitiba Nos próximos vídeos aí a gente já vai estar viajando lá para o sul Para poder começar a mexer mais dentro do caminhão E espero que vocês tenham gostado Fechou? Então não se esqueça de se inscrever lá no canal do Digo também mano É Digo Tuller Se inscreve lá Fala vim pelo Bruno Garcia E tamo nois Fechou? Manda um salvinho aí então Um abraço rapaziada tamo junto Obrigado Seja bem-vindo aí Seja bem-vindo aí Seja bem-vindo aí Seja bem-vindo aí Seja bem-vindo lá em Curitiba Na hora Eu já vim aqui Agora é sua vez Fechou rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau Seja bem-vindo aí E aí just E aí 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 E aí